Bom dia, a paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Mateus capítulo 5, verso 44 diz assim, Eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Que palavras maravilhosas, ditas por Cristo Jesus e é uma grande lição para as nossas vidas. É provável que você já deve ter passado por algum problema, derivado de pessoas que falaram de você, que lhe atingiu, que lhe fez o mal, enfim. E você acabou por revidar, por falar também, e gerou um tumulto. Aquele caso, um abismo chama outro abismo. No entanto, muitas vezes aqueles que fazem o bem para os que o faz o mal, é taxado de besta, de bobo, mas verdade é que este é o ensinamento de Cristo. Devemos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Pois se eu fazer o mal a quem me fez o mal, não estarei porventura me igualando a ele? Muitas vezes nós não olhamos assim. No entanto, quando fazemos o mal a quem nos faz o mal, estamos nos igualando a esta pessoa. Mas quando fazemos o bem para aqueles que nos faz o mal, estamos mostrando que em nós não há maldade, mas sim a bondade de Deus. E faremos com que as pessoas entendam que o mal está no outro e não em nós. Esses ensinamentos de Cristo nos ensinam o princípio da bondade e do caráter transformado e da presença de Deus em nossas vidas. Talvez você que me ouve está sendo vítima de calúnia, inveja, enfim, ódio, rancor, não sei o que se passa. Mas é provável que alguma pessoa não goste de você e até levante falso contra a tua vida. E a palavra de hoje é que você ore por esta pessoa, que você faça o bem por esta pessoa, pois assim estará você agradando a Deus e sendo abençoada e abençoado. Pense nisso. Eu quero orar por você, Deus Todo-Poderoso. Eu quero, em nome de Jesus, te apresentar a vida desta mulher que me ouve, deste homem que me ouve. Esta palavra veio como a resposta do Senhor para a vida desta mulher, como a resposta do Senhor para a vida deste homem, desta pessoa que me ouve. Porque esta pessoa já passou por situações difíceis e estas situações envolveram pessoas que falaram coisas absurdas, que feriram o Pai. Mas nesta hora eu estou aqui intercedendo, estou aqui orando, porque esta pessoa está recebendo a resposta do Senhor. E eu oro neste instante, ó Deus, para que o Senhor traga bálsamo para passar nas feridas, feridas da alma, Senhor. Eu oro pela cura da alma nesta hora. Pessoas que estão feridas interiormente e que precisam de paz, que precisam de refrigério, que precisam de cura, que precisam, Senhor, da Tua graça. Assim eu oro em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a Tua vida. Eu sou o pastor Cristiano Leal e esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online, um canal de Deus para a Tua vida. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para que você receba os novos vídeos. Deixe aqui embaixo o teu pedido de oração, o teu comentário. Compartilhe esta oração e abençoe outras vidas. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Amém.